Essa semana é a primeira semana que o material publicitário, nós colocamos o material publicitário na rua. Então nós estamos iniciando agora divulgando o simpósio, que é aquele evento que acontece um dia antes da Expo Café. Esse ano ele vai ter uma abordagem na parte de tecnologia de aplicação. Então não apenas da área dos pescidas, mas também a parte nutricional, a parte de fertilização, enfim, o enfoque em tecnologia de aplicação. E também no final do dia, no dia 14, a gente vai estar falando o que teve de novidade na coleta, tanto na derrissadora portátil quanto na automotriz. Coleta do Café é a marca da Expo Café. Então a gente sempre aborda nos eventos. E a feira começa no dia 15 ao dia 17. Então o simpósio dia 14 e a feira de 15 a 17. Fechamos na sexta-feira 97% dos estandes comercializados, contrato assinado, praticamente todo o material publicitário também já fechado, já definido. E com uma expectativa de algo em torno de 20 a 25 mil pessoas. O ano passado nós tivemos quase 13 mil, café 230 a 250. O cenário hoje é outro e então a feira vai ter esse público. E como você colocou, é um ano que a Ipamig tem grandes compromissos. Então, além da Expo Café, o simpósio de pesquisa dos cafés do Brasil, que é um evento que acontece a cada dois anos. Ele vai ser realizado em Araxá. Trouxemos o evento para o Cerrado, dada a importância de Minas, a importância do café do Cerrado para Minas. E a Ipamig é a instituição anfitriã, eu estou na presidência do simpósio, mas numa parceria fantástica com a Universidade Federal de Lavras, com a Universidade Federal de Viçosa. Nós finalizamos agora toda a grade das palestras, de toda a programação do evento. E o compromisso mais próximo que vocês, que estão nos acompanhando agora, é o envio de trabalho dos resumos para o Congresso. Então, a gente encerra a parte de envios agora, dia 15. E eu reforço, então, com cada um que transita aí no segmento da pesquisa e da transferência tecnológica, que prepare os seus resumos e que encaminhe através da página do simpósio. Muita coisa importante acontecendo para a cafeicultura, no momento que a cafeicultura traz reflexos positivos, tanto para quem colhe, quanto para quem produz, quanto para quem faz a gestão dentro do café. Mais alguma coisa? Bom, eu quero aproveitar o momento, primeiro para cumprimentar a organização da Fene Café, parabéns a todos os organizadores, brilhante. Tenho falado com o Eduardo Mosca, tenho falado com o André, quer dizer, parabéns a eles, que eles continuem com esse evento e que a cada ano se fortaleça mais. E aproveito também para convidar quem está nos acompanhando para participar da Expo Café, na semana do dia 14 ao dia 17, lembrando que 14 é o simpósio, 15 a 17 a feira. Do mês? Do mês de junho, junho agora. E também para aqueles que são da área de consultores, produtores e demais pessoas ligadas ao ensino, pesquisa e extensão, que coloquem na agenda a realização do simpósio, que vai acontecer em Araxá, no mês de agosto, de 22 a 25. 22 a abertura à noite, 23, 24 e 25 o evento. É, sem dúvida, o simpósio é sem dúvida o maior evento científico ligado ao segmento do café. Quais os sites o pessoal pode acessar para ter mais informação dos dois eventos? Olha, no caso da Expo Café, o www.epamig.br, aí tem um link para a página da Expo Café. E no caso do consórcio, a página da Embrapa Café. Então você entra na página da Embrapa e da Embrapa se localiza em Embrapa Café. Tem também o link que dá acesso a todas as notícias ligadas ao sétimo simpósio de pesquisa dos cafés do Brasil. Muitos eventos e é o que a gente busca esse ano, é compartilhar o conhecimento para que a cafeicultura se consolide cada vez mais como um negócio rentável e desenvolvimento econômico e social. A Expo Café está se tornando uma grande feira de negócios. Os expositores estão animados para esse ano? Olha, tudo indica que sim. Se a gente analisar o reflexo das feiras que antecederam a Expo Café, nós tivemos início em Guaxupé, no Showtech, tivemos agora um evento em Manhã Uaçu também, estamos acompanhando aqui a Fene Café. Isso tudo mostra que a expectativa de negócio esse ano ela, no mínimo, vai dobrar em relação ao que aconteceu ano passado. Vai acontecer um negócio na mesma dimensão que aconteceu com o preço do café. Então, aproveito, nós ainda temos alguns espaços, e espaço a gente cria, né? Porque o que nós queremos é trazer novidade. E esse ano a feira está trazendo uma novidade, uma ideia do professor Fábio, que é criar um centro de capacitação dentro da Expo Café. Então, eu, como produtor, por exemplo, vou adquirir a minha máquina e eu vou levar o meu operador para fazer uma capacitação durante a feira. Então, ele vai ter um espaço de capacitação, ele vai agendar, e ele vai ter oportunidade, de repente, de reciclar numa determinada... uma colhedora que o produtor adquiriu, enfim, todos na derrissadeira, no equipamento de... manutenção de equipamentos de adubação, pulverizadores, enfim, vários cursos vão estar acontecendo durante a feira. E nós queremos também levar para dentro da feira uma discussão política sobre os rumos futuros da cafeicultura. O negócio da Ipamig não é negócio. A Ipamig é ciência e tecnologia. Então, a gente entendeu, desde o início, quando assumiu a Expo Café, que a Expo Café, ela poderia contribuir mais. Então, iniciamos com o simpósio, criamos agora o centro de capacitação, vamos começar a discutir políticas públicas para o café e muito mais. A feira vai crescer e crescer muito. Ok. Mais algum recado para o pessoal? Não, eu só quero agradecer, cumprimentar todos aí, cumprimentar a organização e parabenizar vocês, que estão sempre cobrindo o evento e colocando a notícia do café para o mundo. Parabéns. E continue aí, continue trabalhando com a gente. e aniversa do café e um março leve. Obrigado.